Já começou o período para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 à Receita Federal. Uma das novidades deste ano é que o contribuinte poderá utilizar a declaração pré-preenchida já na abertura do período de entrega do documento. No entanto, para muitos brasileiros, a declaração do Imposto de Renda é um tanto complicada. Principalmente com algumas mudanças que o governo fez em 2023. Para falar sobre isso, estamos recebendo a contadora e analista financeira, Kaline Sequefi. Boa tarde, Kaline. Boa tarde. Quem pode declarar o Imposto de Renda 2023? Aliás, quem deve declarar o Imposto de Renda 2023? Bem, a gente tem que ficar atento a várias regrinhas, né? Cada caso é um caso. Às vezes, você não está na obrigatoriedade da quantidade do valor do rendimento total no ano. Mas você pode estar obrigado por conta de algum rendimento, de alguma coisa na bolsa ou alguma outra venda de algum imóvel. Então, é preciso estar atento aos detalhes. Porque a pessoa, às vezes, pode dizer assim, ah, mas eu não recebi esse limite no ano e aí não vou declarar. Aí, quando se depara com a irregularidade do CPF, porque era obrigado por outro motivo e não fez a declaração. Então, é preciso estar atento aos detalhes, porque uma exigência não anula a outra. Ah, não tive aquele rendimento, mas vendi um imóvel acima de R$ 400 mil, tive um ganho de capital de alguma coisa. Declarar é preciso, tá? O que tem que ficar claro é que declarar é uma coisa, pagar imposto é outra. Quando a geração do valor que você tem a pagar de imposto durante o ano, você tem que fazer esses recolhimentos no período devido. Declaração, declarar é preciso que foi feito alguma coisa, você fez alguma transação que precisa a receita ser informada. Então, tem o pagamento e tem a declaração. Ah, sim. Kali, em que situações não é preciso fazer a declaração do imposto de renda? Bem, como eu falei, é sempre bom estar atento para não ter nenhum problema, nenhuma irregularidade com o CPF. Mas você não é obrigado se você não atingiu o limite anual de recebimento, se você não fez nenhuma aplicação em bolsa, se você não teve, não vendeu nenhum imóvel, não teve um ganho de capital considerável. Então, isso não te obriga. Porém, se você, em algum momento, teve na fonte retido algum valor, mesmo que você não seja obrigado a declarar, declare que é para solicitar a restituição, tá? Mesmo sendo pouquinho, ah, mas é só isso. Às vezes é, mas o dinheiro é seu, ele está lá e você pode pedir a restituição desse dinheiro. É exatamente a próxima pergunta que eu ia te fazer, Kaline, porque eu ouvi de um economista dizendo assim, olha, você não precisa declarar, você não precisa declarar, mas declare. Declare e serve até como uma comprovação de renda. Antigamente, as pessoas procuravam contadores para botar, ter certificado, ter declaração de renda e aquela coisa toda. E hoje os bancos, eles estão aceitando a sua declaração de imposto de renda como comprovação, tá? Então, quando você declara, de certa forma, é um documento que você tem, de repente, numa instituição financeira, você precisar comprovar os seus rendimentos, a declaração do imposto de renda, ela serve como comprovação. Kaline, muitas dúvidas dos internautas em relação aos dependentes. Como é que a pessoa pode fazer em relação a esses dependentes? Elas precisam declarar todo o tipo de gasto dos dependentes? Receitas, que às vezes são dependentes maiores, né? Que já, de certa forma, tem algum rendimento. E se ele tiver algum rendimento, é preciso, além de declarar os gastos, é preciso declarar também o que o dependente recebe, tá? É preciso estar atento a isso, fazer simulações, se é bom tirar o dependente, fazer a declaração desse dependente separado, ou se vale a pena realmente ele estar. Se ele não tiver nenhum tipo de recebimento, é legal ele estar sendo declarado como dependente, que com certeza vai abater alguma coisa no imposto a pagar, tá? Só que, se ele tiver algum recebimento, é bom você fazer a simulação separado e junto para ver se realmente vale a pena incluir aquele dependente. Por exemplo, esposa, um casal, tá? Um casal declara e coloca um junto, faz a declaração junto. O que que acontece? Se os dois têm recebimento, é bom você fazer a simulação dessa declaração junta e dessa declaração separada, porque às vezes junto você está pagando até mais do que separado. Kalina, um portal de notícias, seu dinheiro.com, diz assim, é melhor deixar para declarar o imposto de renda na última hora. Isso traz alguma vantagem ou é mito? Como contador, eu não vejo muita vantagem, assim, de deixar para a última hora, até mesmo porque existem detalhes a serem levados em consideração. Mas o que eu acho que eles devem ter levado em conta aí é a questão da correção monetária. O que que acontece? Quando você, quanto mais tempo você leva a receber a sua restituição da Receita Federal, ela vai corrigindo esse valor. Tá? Então, você, informando por último, você geralmente vai receber lá nos últimos lotes. E aí, esse valor vai sendo corrigido. Mas, no meu ver, vai depender se realmente a pessoa tem a receber, qual o valor. Porque a correção monetária num valor pequeno não vai... Não vai fazer muita diferença, né? Não vai fazer muita diferença. Então, realmente tem que ser analisado, cada caso um caso, e ver o que pode ser feito. Em relação à Bolsa de Valores, Kaline, mudou alguma coisa agora em 2023? Bolsa de Valores é uma... Quando você vai fazer a declaração dessa natureza, é preciso ter cuidado, tá? Às vezes, não há o pagamento. Eu estava falando com a relação a pagamento e declaração, tá? Ah, mas eu não preciso pagar imposto sobre isso, que isso é isento, mas você precisa informar, declarar, tá? Então, ver direitinho onde aloca, onde bota, onde faz essa informação, para não dar nada errado. E, Kaline, muita gente erra em relação a despesas extras, né? Não só o salário que recebe, mas algumas despesas. Quais são os principais erros das pessoas em relação a isso? É deixar, esquecer de declarar uma compra de um imóvel, uma compra de algo, digamos assim, de alto valor? O que é você, como contador, o que mais você se depara de erros assim, né? De erros que as pessoas, às vezes, não querem declarar, por exemplo, um bem. Tem um carro, mas o carro aqui não é problema. Mas faz parte do seu patrimônio, tá? Grande erro também que a gente encontra de a pessoa não ter pedido nota quando foi alguma consulta médica, alguma coisa. Ah, mas eu fui, eu paguei, eu vou botar. Aí, de repente, a receita te pede a comprovação e você não tem. Então, é preciso que você informar, é preciso você ter provas em mãos de que você pode realmente dizer, olha, é verdade. Por quê? Às vezes, jogar barro na parede com a receita não cola. Olha, quanto mais o tempo passa, mais essas informações estão ficando disponíveis para a receita o mais rápido possível. Então, não tem isso. Vamos fazer a coisa como tem que fazer e é a melhor forma. Declarar tudo direitinho. Inclusive, por exemplo, quando se trata de prestação de serviço no exterior, a coisa complica ou... Não. Tranquilo também. Não. Declarar, sempre tem que declarar. O imposto, geralmente, que você vai contratar uma empresa que vai trazer esse dinheiro, uma fintech, uma casa de camo, uma coisa que traga de volta esse dinheiro para você. Você prestou serviço, pegou, vendeu, alguma coisa você recebeu. Com certeza, o pagamento do IOF vai ter. Agora, é preciso saber a natureza desse dinheiro, do que é, para poder ser alocado e feito da forma correta, para saber se tem incidência de outro imposto ou não. Mas declarar é preciso. Kaline, esse ano, a gente sabe que a Receita Federal disponibilizou praticamente uma ficha pré-preenchida e declaração do imposto de renda. Só que tem muita gente que ainda não confia em fazer isso sozinho. Qual a importância de ter um contador ali para auxiliar, para fazer esse auxílio na declaração do imposto de renda? Pronto. Ela vem pré-preenchida, mas é preciso fazer ajustes. É preciso ter cuidado com a natureza das informações, com os limites. Por exemplo, rendimento acima de 65 anos, que tem um limite de 24 mil em umas frações. Você, às vezes, a pessoa tem mais de duas rendas, aí soma mais, aí tem que fazer a transferência, tem que fazer ajustes. Às vezes, ela vem pré-preenchida, mas, por exemplo, você realmente tem a comprovação de que gastou, de que pagou um médico, está lá a sua nota, está lá o seu recibo. E não está lá na declaração. Então, você vai colocar, porque você tem a prova em mãos, você vai ajustar e botar. Porque, às vezes, a empresa não faz essa informação para a Receita Federal. Cali, em relação aos idosos, eles precisam fazer o imposto de renda na declaração? Não só por ser idoso, mas obedecendo os limites e as transações que eles tenham feito. Ele tem uma faixa isenta, acima de 65 anos, tem uma faixa isenta. Porém, mais de duas rendas, geralmente, é obrigatório fazer, porque junta, não tem retenção. Mas, quando você junta os dois recebimentos, ele ultrapassa o limite e é necessário fazer. Tá certo, Cali. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui de todas as dúvidas dos internautas em relação ao imposto de renda. Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde.